Olá, eu me chamo Luiz Arthur e hoje eu gostaria de apresentar a vocês o nosso trabalho, o planejamento estratégico situacional em âmbito acadêmico e a sua importância na atenção primária à saúde. Bom, em primeiro, a nossa introdução, a gente destaca a importância da atenção primária à saúde como a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e de como os indicadores de saúde municipais podem nos revelar informações importantes, valiosas, sobre a eficácia dos atendimentos, assim como as falhas, as possíveis falhas. O nosso objetivo principal foi descrever a nossa jornada enquanto aluno da graduação na aplicação do planejamento estratégico situacional PES, que foi fundamentado em uma revisão bibliográfica e nos indicadores de saúde. Além disso, nós tivemos a chance de executar esse planejamento em uma unidade de estratégia da saúde da família e podemos escolher bons resultados, que serão vistos logo mais. A nossa metodologia, basicamente, a gente detalhou como a gente conduziu uma atividade avaliativa, desde a revisão de literatura, onde foram definidos os indicadores epidemiológicos, até a elaboração do PES em si, do planejamento completo, que foi dividido em quatro etapas. O momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico e, enfim, o momento tático operacional. Então, cada etapa teve as suas próprias estratégias para que a gente pudesse lidar com os seus próprios problemas, né? Já nos resultados, nós tivemos a chance de colher ótimos resultados, que foram bons não só para nós, enquanto acadêmicos, mas também para o campo da saúde, né? Por quê? Porque essa experiência enriquece a nossa formação, enquanto nós temos a oportunidade de aprender novas habilidades que são essenciais em termos de gestão, planejamento, estratégia e, além disso, a gente pode aprender a conduzir, né? Considerar variáveis econômicas, políticas e culturais, nos preparando para uma atuação ainda melhor, né? Dentro da atenção primária saúde enquanto médico, uma atuação integrada à equipe de saúde e também à comunidade. Em conclusão, a nossa atividade nos aproximou ainda mais das questões de saúde pública, estimulou o nosso pensamento crítico e fomentou o trabalho em equipe, já que nós tivemos, enquanto grupo, que realizar esse trabalho, então não foi um trabalho individual, nós tivemos que dividir esse grupo para conduzir de melhor, da maior forma, o trabalho dentro da comunidade e também ele nos orientou enquanto no que tange a criação de propostas eficazes para a população após a identificação de um problema. Para embasar o nosso trabalho, nós seguimos as diretrizes da doutora Elizabeth Artman em seu artigo, que consta aqui, o planejamento estratégico situacional no nível local, um instrumento a favor da visão multissetorial. Eu agradeço a atenção de todos, estamos abertos a perguntas, caso haja uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Obrigado.